Queridos amigos e irmãos, neste vigésimo domingo do tempo comum, comemoramos a solenidade da Assunção da bem-aventurada Virgem Maria, a mais antiga festa mariana. É uma ocasião para nos elevarmos com Maria às alturas do Espírito, onde se respira o ar puro da vida sobrenatural e se contempla a beleza mais autêntica, a beleza da santidade. O clima da celebração desta festa está inteiramente impregnado de alegria pascal. Hoje assim canta a antífona do Magnificat, Este anúncio fala-nos de um acontecimento totalmente único e extraordinário, mas que está destinado a encher de esperança e de felicidade o coração de cada ser humano. Maria é a primícia da humanidade nova, a criatura em que o mistério de Cristo, encarnação, morte e ressurreição e ascensão ao céu, já teve o seu pleno efeito, resgatando-a da morte e levando-a de corpo e alma ao reino da vida imortal. Por isso, a Virgem Maria, como recorda o Conselho Vaticano II, constitui para nós um sinal de esperança segura e de consolação. Esta festa impele-nos a elevar o olhar ao céu. Não se trata de um céu feito de ideias abstratas, nem sequer de um céu imaginário criado pela arte, mas do céu da realidade autêntica, que é o próprio Deus. Deus é o céu. E Ele é a nossa meta. A meta é a morada eterna de onde vimos e para a qual tendemos. São Germano, bispo de Constantinopla, no século VIII, num discurso pronunciado na festa da Assunção, dirigindo-se à Celeste Mãe de Deus, assim se expressava. Tu és aquela que, por meio da tua carne imaculada, uniste a Cristo o povo cristão. Como toda pessoa sequiosa corre à fonte, assim também toda alma corre a ti, manancial de amor. E como todo homem aspira a viver, a ver a luz que não conhece o caso, assim também cada cristão aspira a entrar na luz da Santíssima Trindade, onde tu já entraste. Estes são os sentimentos que nos animam nesta festa, enquanto contemplamos Maria na glória de Deus. Quando ela adormeceu para este mundo despertando no céu, na realidade simplesmente seguiu pela última vez o Filho Jesus, na sua viagem mais longa e decisiva, na sua passagem deste mundo para o Pai. E tudo isto não está distante de nós, como talvez pudesse parecer num primeiro momento, porque todos nós somos filhos do Pai, de Deus. Todos nós somos irmãos de Jesus e todos nós somos também filhos de Maria, nossa Mãe. E todos nós estamos orientados para a felicidade. A felicidade para a qual todos nós tendemos é Deus. E assim todos nós estamos a caminho daquela felicidade que chamamos céu, que na realidade é Deus. E Maria nos ajuda, nos encoraja a fazer com que cada momento da nossa existência seja um passo neste êxodo, neste caminho rumo a Deus. Assim como nos ajuda a tornar presente também a realidade do céu, a grandeza de Deus na vida do nosso mundo. No fundo, não é este o dinamismo pascal do homem, de cada homem que deseja tornar-se celeste, totalmente feliz, em virtude da ressurreição de Cristo? E não é, porventura, este o início e a antecipação de um movimento que diz respeito a cada ser humano e ao cosmo inteiro? Aquela de quem Deus tinha tomado a sua carne e cujo coração fora traspassado por uma espada no Calvário encontrava-se associada por primeiro e de modo singular ao mistério desta transformação para a qual todos nós tendemos, muitas vezes também nos nós, trespassados pela espada do sofrimento neste mundo. A nova Eva seguiu o novo Adão no sofrimento, na paixão e deste modo também na alegria definitiva. Cristo é a primícia, mas a sua carne ressuscitada é inseparável da carne da sua mãe terrena, Maria, e nela toda a humanidade está envolvida na assunção a Deus e com ela toda a criação cujos gemidos e sofrimentos são, como diz São Paulo, as dores do parto da nova humanidade. Nascem assim os novos céus e a nova terra onde já não haverá pranto nem lamentações porque não haverá mais morte. Como é grandioso o mistério de amor que nesta festa se repropõe a nossa contemplação. Cristo venceu a morte com a onipotência do seu amor. Só o amor é onipotente. Este amor impeliu Cristo a morrer por nós e assim a vencer a morte. Sim, unicamente o amor faz entrar no reino da vida. E Maria entrou após o Filho associada à sua glória, depois que foi associada a sua paixão. Entrou com o ímpeto irrefriável, conservando depois de si mesma o caminho aberto para todos nós. É por isso que nesta festa nós a invocamos. Porta do céu, rainha dos anjos e refúgio dos pecadores. sem dúvida, não são os raciocínios que nos fazem compreender estas realidades tão sublimes, mas sim a fé simples, pura. É o silêncio da oração que nos põe em contato com o mistério que nos ultrapassa infinitamente. A oração ajuda-nos a falar com Deus e a sentir como o Senhor fala ao nosso coração. Peçamos a Maria que nos conceda nesta festa o dom da sua fé, a fé que nos faça crescer já nesta dimensão entre o finito e o infinito, a fé que transforma também o sentimento do tempo e do transcorrer da nossa existência. Aquela fé na qual sentimos intimamente que a nossa vida não se encontra encerrada no passado, mas orientada para o futuro, para Deus, onde Cristo e depois dele Maria nos precederam. Contemplando Nossa Senhora da Assunção no céu, compreendemos melhor que a nossa vida de todos os dias, não obstante seja marcada por provações e dificuldades, corre como um rio rumo ao oceano divino para a plenitude da alegria e da paz. Entendemos que o nosso morrer não é o fim, mas o ingresso na vida que não conhece a morte. o nosso crepúsculo no horizonte deste mundo é um ressurgir na aurora do mundo novo, do dia eterno. Maria, enquanto nos acompanhas nas dificuldades do nosso viver e morrer diários, conserva-nos constantemente orientados para a verdadeira pátria da bem-aventurança. ajuda-nos a fazer como tu fizestes. Queridos irmãos e irmãs, dirijamos em conjunto esta oração a Maria diante do triste espetáculo de tanta alegria falsa e contemporaneamente de tanta dor e angústia que se difunde pelo mundo, temos que aprender dela a tornar-nos sinais de esperança e de consolação. Temos que anunciar com a nossa vida a ressurreição de Cristo. Ajuda-nos tu, ó Mãe, fulge da porta do céu, Mãe da misericórdia, nascente através da qual brotou a nossa vida e a nossa alegria, Jesus Cristo. amém. Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.